Se essa explicação dos ovoides não seria uma regressão. E também pediu para você falar onde é que ela vai encontrar para poder ler sobre o ovoide. Libertação e evolução em dois mundos. Se seria uma regressão... Não, não é uma regressão porque ele não perdeu o conhecimento que ele tem. É uma decisão do livre-arbítrio dele. Ele não perde a condição humana. O ovoide não volta para ser vegetal. Aí seria ele realmente perder a... Ah, vai voltar a ser mineral, sei lá o quê. Não tem essa, não. Ele é um ser humano, só que ele perdeu a concessão porque a mente dele está fixada numa única ideia. Ele está com mono-ideia. Assim como a gente encontra no mundo espiritual espíritos que estão animalizados em forma de lobo, em forma de cavalo, de cobra, de serpente, de crocodilo, do monte de animal, peçonhentos até, alguns. Mas são espíritos. Ah, regrediu? Não. Eles estão com uma forma física que expressa o que eles pensam de si mesmo. Mas eles não perderam a condição humana. Não existe regressão. Porque esses espíritos, para retornarem à vida física, continuarão de onde eles pararam. Eles vão retomar de onde eles estão. Ninguém anda para trás. O rio não remonta à sua nascente, como diz Kardec. Esses espíritos não perderam o progresso que fizeram. Eles apenas estão com mono-ideia. Precisa abrir a mente deles para eles lembrarem o que eles são, para eles prosseguirem. Mas não houve perda de conhecimento. Eles estão com tudo dentro deles, só que por um processo de livre-arbítrio, eles optaram por odiar, por ter medo, por ter mágoa, por ter culpa, por ter um único sentimento dominando todo o seu ser. uma coisa que ninguém aconselha a fazer e a gente, às vezes, faz e tem que parar.